Depende dos dias. Convidei uma artista muito conhecida, mundialmente conhecida, mas principalmente em minha casa. Hoje menina, amanhã uma mulher, o teu caminho vai ser tu a fazer, mas quando fores embora, contigo também vai. O coração de um pai, o coração de um pai. Eu sempre vou lembrar tuas palavras e nada vou esquecer o que contigo aprendi. Tu será sempre o meu anjo de guarda. E olha por mim, olha por mim, mesmo depois de eu partir. Hoje menina, que amanhã vai crescer, mas pequenina, para mim vais sempre ser. E quando fores embora, contigo também vai. O coração de um pai, o coração de um pai. Eu sempre vou lembrar tuas palavras e nunca vou esquecer o que contigo aprendi. Tu será sempre o meu anjo de guarda. E olha por mim, olha por mim, mesmo depois de eu partir. Eu sei que vamos estar pacientes juntos. 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 E não se distraídico. E não se distraídico, não quero dizer Deus. E quando precisas mesmo. Eu juro por Deus. 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 Aplausos